A magia está no ar, fez fogo marina, o cavalo a selar, Isso é coisa de cinema, uma peca invocada, um pingente no chapéu, Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. A louca é de caldói, a louca é de piano, Quem gosta de roteiro bate forte com o amado. Sinto clima, é dia de roteiro, todo mundo se arrumou, A alegria de um país inteiro, festa de interior. Uma peca invocada, um pingente no chapéu, Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. A louca é de caldói, a louca é de piano, Quem gosta de roteiro bate forte com o amado. A louca é de caldói, a louca é de piano, Quem gosta de roteiro bate forte com o amado. Música Casta de interior Uma beca invocada Um pingente e um chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Alô, galera de Pino Casta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de Pino Vem casta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera do Piro Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão Alô, galera do Piro Alô, galera do Piro Quem gosta de rodeio, bate forte com a mão